Olá pessoal, sou o Rodrigo Oliveira e hoje vou mostrar um novo brinquedinho pra vocês. Então, ela tá aqui. O cara quando trouxe pra mim, trouxe nessa caixa, que é geralmente a da KG Hairsoft. Eu não sei se as armas da G&G Armalmente vem com aquele aparato todo, aquele desenhado todo aqui em cima, mas veio aqui com o plástico da KG Hairsoft, tudo certinho, nota fiscal. Eu comprei usada, mas eu acho que tá muito bonito. A caixa da KG Armalmente, eu acho que já vem assim, que eu acho até bonito, né? Ela vem com bateria, que eu não faço nem ideia de quantos volts que é, só assim que é 110. Isso aqui também que não é dela, porque eu tenho que fazer uma gambiarra pra colocar ela aqui, eu tenho que aumentar o espaço aqui. Pentezinho, acho que cabe até de 300 a 400 bp. Muita BB, tipo, 300 tiros. E tem esse mecanismo aqui embaixo, é uma catraca que você vai... Vai catracando e vai carregando ela. Então... E essa é a munição. BBs de 6mm e 0.20... 0.20, nem sei o que que é, acho que não é essa. Vamos lá. Carregador bivolt, que... Carregador inteligente, que mostra uma luz vermelha enquanto não tá carregada, e quando tá carregado já aparece uma luz verde. Tanto faz, 610 vezes 20, porque ele é bivolt. Eu já comprei. Por isso que essa arma tá barata, né? Eu paguei 900 reais nela. E isso aqui tá quebrado, então... Quando eu traciono... Assim que você catraca, as bolinhas saem, porque não tem o que parar nela. Porque essa pecinha está fora. Era pra tá aqui, travando as BBs de cair. Mas como não tem, eu só posso carregar ela quando tiver na arma. E essa aqui é a protagonista. Ela tem o estoque que rebate pra ficar CQB. Por isso que o nome dela é CQB. M4 CQB. G&G. Ela vem com esse protetor. É só pra, sei lá, proteger mesmo. Todas as hairsofts vêm com ponta laranja. É exigido por lei pelo Exército Brasileiro. A seleção de tiro aqui, que eu não sei se é bem esse nome. Temos safe, semi e full auto. Que, tipo, é muito bom atirar no full auto. Ela tem uma parte fake, que é essa. E esse botãozinho, que eu não sei. Ela devia sair pra fora, mas ele só aperta. É, eu já coloquei um... Já botei um clique aqui. Pra colocar na bandoleira. E isso aqui também é fake. Ela já vem trilhada. Dá pra pôr, tipo, lanterna, laser, head dot, luneta. Tipo, uma variedade de coisas. Ela é toda trilhada, até em cima. E aqui temos a regulagem do hop-up. Que é como se fosse uma borrachinha. Você pressiona ela mais ou pressiona ela menos. Por causa... Pra quando a bebê sair do cano, ela sai girando. E esse hop-up regula. Se daqui a 30 metros ela vai descer ou ela vai subir. É algo do tipo. Eu ainda vou estudar bastante sobre isso. Pra saber melhor. E as M4s de verdade realmente tem essa portinha aqui. Onde saem as cápsulas. A bala vai embora e a cápsula explode pra fora. Ela tem um iron sight. Que ela é regulável. Dá pra tirar ela. Dá pra regular a altura. Aqui. Dá pra regular... Um pouco mais pro lado. Ou um pouco mais pro outro lado. E ela tem uma mira assim. E uma mira de precisão. Que é menorzinha. E aqui na frente é a mesma coisa. Mesma coisa não. Aqui na frente é padrão. Cano Magazine. Vou fazer um teste aqui no semi pra vocês. Ah, não dá pra eu pôr teste porque eu tô sem a bateria. Já vou colocar a bateria pra vocês. Pra fazer um teste. Não vai tirar ali, né? Lógico que eu vou. Vai quebrar o vidro. Não vai quebrar o vidro. Não quebra o vidro isso aqui. Se não quebrar um óculos de acrílico. Acrílico vai quebrar o vidro. Ela vem com... Uma varetinha pra limpar o cano. A bateria se coloca aqui. Você tira isso. Isso aqui é plástico pra segurar aqui no peito. E aqui tá o... A fêmea dessa aqui. Como essa bateria não é dessa arma. Eu tenho que fazer um esquema. Eu coloco ela aqui. Assim. E aumento o estoque. Aí ela fica aqui. E não dá pra eu encolher o estoque enquanto eu tenho um chute. Ela bate em 320 FPS. Pelo menos estava especificado lá. Que é 320 FPS. Ela bate em 320 FPS. Pelo menos estava especificado. Que é 320. E... E eu ainda vou fazer algumas modificações pra ela bater pelo menos uns 400. Que eu não tô afim de trocar de arma nem tão cedo. O cara quando chegou aqui, ele ofereceu essa e uma FAMAS. Só que eu preferi essa por ser mais compacta. Que a FAMAS é muito trambolhuda. Só que a FAMAS era... Era mais... Tinha mais FPS. Só que eu optei por essa mesmo. Então pessoal, eu não vou dar um tiro seco aqui. Nem com o BB. Porque eu tô dentro de casa. Depois eu vou fazer um vídeo só testando a precisão dela. Então é isso. Eu esqueci de mostrar a nota fiscal. Toda arma de Airsoft, se você for cortar, se você for jogar, você tem que apresentar a nota fiscal. Ela liga esse manual bem bacana. Mostra todas as peças. Todas as peças detalhadas aqui dentro. Os mecanismos internos. Eu comprei esse saco com 3400 BBs. Então dá um tiro pra caramba. Sai na faixa de 50, 60 reais. Dá pra tirar pra caramba. Dá pra jogar bastante. E é isso. Se você curtiu, já se inscreve no canal. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Airsoft mesmo. O que que é. Como joga. Como começa. Vai ter bastante vídeo aí desse conteúdo também. E lembrando que o conteúdo de patins vai continuar. Vai diminuir, porém vai continuar. E se inscreve. Clique em gostei aí. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.